Bom dia a todos. O primeiro item da pauta, então, é o processo número 00058-041317-2015-25. Assunto, reajuste dos tetos das tarifas aeroportuárias aplicáveis ao contrato de concessão do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, aeroporto de Confins, localizado nos municípios de Confins e Lagoa Santa, em Minas Gerais. Ato decorrente, decisão número 46, de 6 de maio de 2016. O segundo item da pauta, processo número 00058-041316-2015-81. Assunto, reajuste dos tetos das tarifas aeroportuárias aplicáveis ao contrato de concessão do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão, Antônio Carlos Jobim, localizado no Rio de Janeiro. Ato decorrente, decisão número 47, de 6 de maio de 2016. Por favor, diretor-presidente, a leitura dos seus votos. Obrigado, senhora Ana Mota. Bom, trata-se de proposta formulada pela Superintensa de Regulação Econômica de Aeroportos, SRA, com vistas à aprovação do terceiro reajuste tarifário dos aeroportos já mencionados, conforme disposto no contrato de concessão de aeroporto, e referente à concessão dos serviços públicos para implantação, manutenção e exploração da infraestrutura aeroportuária do Aeroporto Internacional, dos aeroportos internacionais já mencionados. Ela, só para mencionar para os senhores, que ela foi feita de referendo justamente porque o IPCA sai no último dia, que foi uma sexta-feira, e nós temos uma... É muito premente que nós divulguemos, e por isso que nós fizemos a de referendo da diretoria. Não sei se os senhores querem colocar alguma coisa. Não? Bom, diante dos argumentos apresentados nos autos do processo, em referência consolidando as notas técnicas que foram apresentadas pela Superintendência, decidi-á de referendo do colegiado, nos termos do artigo 6º da resolução e posteriores alterações, pela aprovação da proposta de decisão que reajuste os tetos das tarifas aeroportuárias aplicáveis aos contratos de concessão do aeroporto Tancredo Neves e do Rio Galeão, nos termos das minutos apresentadas pela Superintendência específica, devendo a mesma ser publicada no diário oficial. Essa foi a decisão, determinando que o processo, assim que possível, e a matéria viessem trazidas ao colegiado. Esta foi a decisão, senhores. Eu não sei se estão de acordo, se confirma a decisão de referendo. Diretor Juliano. Provado. Diretor Paz de Barros. Aprovado. 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 Por unanimidade, foi aprovada a decisão de referendo. Agora eu estou... Você clica aqui. Tá bom.